O Felipe, ele não é um rico chato, mas ele tem algumas excentricidades. Então, quando a gente viaja pra alguns lugares, ele gosta de pedir ostra. E ele fala, isso aqui é delicioso. E aí vem um negócio assim, sabe? Geralmente num balde de gelo, com várias... É feio. Ostra é bem feio, tá? Olha, peraí. Há controvérsias. É, não, é. Sobre ser feio? É. Há ostra em si? É, acho feio. Ou os preparativos ali? Não, acho feio, não. Por que que é feio, cara? É esquisito. É só uma gelatina ali, meio cinza, meio coisa, mas é bonito, pô. E aí ele vai, bota limãozinho assim, e tem um gosto de água do mar com peixe. É muito esquisito. É delicioso. E pra mim... O que diabos você espera quando você come um frutos do mar? Um frutos do mar. Pra mim, isso daí era o tradicional. Era a forma, a melhor forma, a única forma de se consumir ostra. E agora, em Florianópolis, eu comprei 12 ostras gratinadas... Ah, pronto. ...por 48 reais. Ah, pronto. E estava infinitamente mais gostoso. É óbvio, Bruno, porra! Porque estava cozido! Não, Bruno, exatamente, porra. Você vai num restaurante japonês com o cara, aí você apresenta o sashimi, apresenta os peixes cruzados. Aí ele come e fala, hum, gosto excêntrico, não tô acostumado. Beleza. Agora come hot Philadelphia, essa merda frita. Vai sashimi e você se acostuma. Ostra não. Ah, não. Não, não acostuma. Claro que não, cara. Tem gosto de... Vai lamber a praia. Que isso, cara? É a mesma coisa. Lamber a praia? Por favor, não lambam praias, tá? Não lambam praias. É a mesma coisa. Cara, isso não faz sentido, porque a sua conclusão é a mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim... Bruno ficou falando pra eu comer brócolis. Eu achava brócolis uma merda. Aí eu fui em Florianópolis e eu comi um brócolis gratinado. É óbvio, qualquer coisa gratinada fica gratinado. Agora eu vou te pegar, porque eu não comi gratinado também e achei melhor. Só tava cozido. Eles chamam de no bafo. No bafo? Eles botam a ostra no bafo? No vaporzinho, né? Eu não quis perguntar. No vaporzinho. Ah, tá. Deve ter alguém lá atrás baforando na oz. Meu Deus do céu. Era, era, era esse procedimento. Fácil é ser que nem o Vitor, amigo. É que nem o Vitor, que não gosta de nada e acabou. Assim que é bom. Você gostaria de ostra no bafo? Eu não como ostra. Ele nem bafo. Detalhe, acho que nunca comeu. Já comia. Já comeu? Não comia. Olha lá. É isso. Eu não como ostra. Conhece o sabor? Não, comi, comi. É aquele negócio que é meio molengo. Pô, cara. Molengão na boca. Muita coisa pode estar molengão na boca, Vitor. A língua. É uma delas. É um bom ponto. É uma delas. Mas você não come a língua. Depende. Tem língua de boi que tem gente que come. É, não gosto não. A não ser que seja gratinado. Ah, é isso, pô. Qualquer comida, se você gratinar, fica gostosa. Me dá um exemplo. Até sopa. Se tu pegar uma sopa, juro por Deus, a gente comeu em Paris. A gente comeu uma sopa de cebola gratinada. Mas sopa é gostosa. Vai te catar. Não, mas depende da sopa. Sopa de quê? Sopa de tudo. A gente foi num restaurante em Paris, aí falaram, peçam a especialidade que é a sopa de cebola. Eu falei, p***, mano. Sopa não, cara. Sopa é comida de, sabe, de doente. Eu penso assim. Sopa pra mim é de doze, é doze. Você não gosta de uma sopinha, não? Não, é comida de gente doente. Pra mim, a pessoa toma sopa é porque tá doente. Sopa, amigo. Aí, pedi o diabo da sopa. Meu irmão. Felipe e a Samanta pediram. Meu irmão. Eu não tive coragem de pediram. Como que a Samanta pediu? É, então, ela não sabia. Quando chegou, a sopa de cebola vinha num potinho assim, ó. E por cima da sopa de cebola era uma camada de queijo, velho. Não era velho queijo, era queijo, vírgula velho. Era uma delícia. O queijo, ele ia derretendo. E aí, tu dava uma colherada assim no queijo com a sopa de cebola. Meu irmão, a minha boca explodiu de sabor, cara. Foi inacreditável. Isso a Samanta não fez. Eu peguei o queijo dela. Então, eu pedi outra coisa e eu roubei o queijo dela. Aí, não tomou a sopa. E eu fiquei comendo só o queijo. Então, o que era bom era o queijo, não era a sopa. É. Mas é isso que eu tô falando. Esse é meu pum. O queijo era bom. Mas você não entendeu. Ele não provou sopa no bafo e falou que era mais... Ah, tá. Ele veio com esse papo aí. Tá vendo? Nada a ver. Você tava certo até um segundo atrás, Felipe. Mas agora o argumento do no bafo... Bruno, Bruno virou, virou. Ele ganhou. Ele ganhou. 3 a 2. Que bafo! Que bafo! Porque o seu ponto era que o queijo deixava qualquer coisa boa. Por isso, tava boa a ostra. É. Mas o ponto dele é que a ostra tava boa até quando era no bafo. Mas ele tá mentindo. Eu não tô mentindo. É óbvio que ele tá mentindo. Vem se ele postou a foto da ostra no bafo. Ele postou no queijo. Não, ele postou com queijo. Com queijo. É, eu não postei porque tava de noite na hora que eu fui com o meu ostra no bafo. Aí tava escuro. Aí de noite ele tá proibido de tirar foto. Não, a foto não ficava legal. E ele não sabe tirar foto de noite. Não, mas não fica legal, cara. É, tá bom. Não é porque o Bruno anda com o holofote no bolso. Não, mas... Agora ele te quebrou. Agora ele te quebrou. Agora ele te quebrou. Na ocasião que eu tava, eu não ia pegar o negócio ali e fazer. Ele quebrou, ele quebrou. Eu pensei. O Bruno quebrou. Quebrou. O Bruno quebrou. 3 a 2. Beijo.